SHUT UP AND SIT DOWN! Eu lembro que você ia no Flow hoje, eu falei, lembro, eu tô em casa, é pertinho, eu tô chegando, eu cheguei quase duas horas, hoje não é nada comparado com aquele dia ali, e aí o Flow mudou minha vida esse ano num grau, num grau, espero que o Vênus mude também, pra outro lado, melhor ainda, e foi por acaso, ah, vim, não sei o que, e eu não vim, e eu conto que eu vim, eu não tinha preparado nada, como talvez não tenha preparado aqui hoje, até vindo aqui talvez eu já sabia mais ou menos, já tinha ouvido vocês, é claro, você já sabia o que era conversa, os meninos também já tinham ouvido, mas você não vim, eu não vim com roteiro. Sim, e você veio no susto entre as... Vim, eu vim no susto, e aí aquilo, cara, foi incrível, a repercussão do Flow era incrível, esse aqui já está sendo, eu tô bem olhando aqui, entendo, tô ligado. Então essas coisas... Mas muita gente conheceu outro Zeca aqui no Flow, né? Exato, exato, e que é, aliás, foi uma super lição, e que seja o Vênus também, a nossa guerra contra o estereótipo, né? Eu sei, é difícil, quem não, quem tá longe da mídia, tem o estereótipo, quem trabalha em televisão é assim, né? E quando, na verdade, é incrível, porque muitas vezes, as críticas que eu recebo, são coisas que as pessoas ouviram em outros programas de TV. Exato. Então, ah, você disse que, né, você não é influenciado, mas você tava criticando alguma coisa que você ouviu naquele programa? Hum, interessante, você tem um pensamento bem livre, né? E aí, quem é o verdadeiro Zeca Maga? Eu vou vir aqui um dia, vocês me chamaram de novo, a gente vai falar de outras coisas. Com a sua família, você ativa outra faceta sua? Totalmente, né, a gente, aliás, será que minha mãe tá ouvindo? Tem uma surpresa no almoço de domingo pra minha mãe, assim, domingo, que ela vai amar, um presente de Natal que a gente vai dar pra ela. Mãe, spoiler, a chance da minha mãe tá ouvindo, é muito pouca. No almoço de domingo? No almoço de domingo, é quase zero, eu nem avisei ela. Imagina, ela tá? Um beijo, dona Maria Inês, é a Maria Inês? Deixa eu ver, se piscar a mensagem da Maria Inês, tô lascado. Então vai ter surpresa no almoço de domingo. Vai. Acompanha no Instagram. Eu vou mostrar, porque minha mãe, ela faz aniversário dia 22 de dezembro, então é sem pé do Natal, e a gente, eu e meus irmãos, é claro, a gente espera fazer uma coisa especial. Mas, sim, a relação com a família, se a gente, no próximo, quiser falar de bicho, vambora, né? E aí, esse é o Velocê do Zeca? O Velocê do Zeca é esse, esse é o Velocê do Zeca, hoje, no dia 19... Não, dia 18, hoje, né? É, 18 de novembro. 18 de novembro de 2021, aqui, com a Iaz e com a Cris. É isso aqui. Sim. Eu falo sempre, eu fiz aonde fazer a biografia da Elza Soares, foi certamente um dos trabalhos mais preciosos que eu fiz, e a Elza tem uma frase linda, ela não falou pro meu livro, assim, no meu livro ela falou uma coisa incrível, que eu falo já já, mas ela era famosa o que ela falava, Elza? Como é que, meu, seu nome inteiro, Elza. Elza o quê? Elza. My name is now, meu nome é agora. E aí, perguntava do passado, mas se não é isso, ela fala, olha, vai lá, tá no livro. Eu? Você quer saber o que eu tô achando hoje? My name is now. Elza Soares, uma mulher de 93 anos. Então, vamos ouvir isso. Eu vou te falar, eu fui no musical Elza, em homenagem. Nossa, você é de chorar. Não, foi um dos momentos que eu mais chorei. É de chorar. Eu entrei chorando, saí chorando, chorei, sei lá, umas cinco vezes durante o espetáculo, porque é... Da Elza eu não preciso nem falar, porque essa mulher é maravilhosa, mas as meninas. Não, é. O que são as Elzas. É impressionante. As Elzas, entende? As Elzas são impressionantes. Tem uma delas, inclusive, que a Lazarenta parece a voz, o jeito, tudo. Você fala assim, não é possível. Eu vou te contar, eu tava no meio do livro, já nos finalmentes, e o livro, o musical aconteceu independente do livro. Aham. A equipe da produção do musical tava tocando a história, e eu com o livro, e pra não ter interferência, cada um fez o seu. Então, um dia a gente tava entrevistando lá, e eu vi que tava agitado na casa da Elza. A Elza mora lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. E eu falei, nossa, por que tá esse agito aqui? Ah, não, porque vai ter um ensaio aberto aqui na casa da Elza. Falei, como assim? Elas iam mostrar a primeira música, elas cantam em cima dos baldes. Nossa. Você não sabe o que foi. Na sala da Elza, eu vi aquela cena, na sala da Elza, a Elza sentada no sofá, eu tenho até um vídeo aqui. As meninas cantando, eu falei, isso aqui é uma revolução. Isso aqui é uma revolução. Ela chorou. Elza é difícil pra chorar, hein? É, então, por isso que eu tô... Ela chorou. Eu não vi lágrimas escorrem, mas eu sei quando ela... Ficou abalada. Ela ficou emocionada. Ela ficou emocionada. Não, porque aquilo não tem como. Arrepia. Pelo que você não sabe que tinha no corpo, arrepia. Pois é, pois é. É boa essa frase. Eu acho que ela não tinha visto, talvez ela tivesse ouvido as músicas já, mas ela não tinha visto... Claro, as músicas são dela, né? Mas ela não tinha visto aquela montagem. Aquelas meninas em cima do balde, cantando. Imagina isso em cima da sala da Elza. Ela mora em Copacabana, na Atlântica. Nossa. O fundo era o Oceano Atlântico. Essas meninas absolutamente incríveis, cantando a prosa só. Arrepiei. Arrepiei de dar lembrança disso. E eu, justamente, que história maravilhosa. Ah, o livro é incrível. Eu falei, é a história. Eu fui narrador. Eu caprichei. Mas eu fui narrador de uma história incrível. E no finalzinho, a gente fez um livro que é uma biografia. E biografia, como é que é? A pessoa nasce, faz sucesso, morre. Elza não só está vivíssima, como ela tem agenda até 2025. Sim. Não tem data pra nada. É aquela louca. Já estava fazendo 30 discos. É louca, maravilhosa. E qual é que você termina um livro desse? E aí a gente terminou de um jeito que é falando assim. Ah, como é que é o mundo da Elza hoje? O livro é de 2018. Então, o que era? A gente falou um monte de coisa. Falou de mulher, sexo, religião, morte. Ela fala uma coisa incrível da Marielle, que já tinha morrido. Ela fala, eu soltei um Twitter na mesma hora que eu soube. E aí, claro, todo mundo começou a falar que eu era a próxima, que eu era a próxima. Ela para e fala assim, que coisa, Zequinha. 89 anos que ela tinha na época, 89 anos e ainda incomoda muita gente, né? Aí eu falei, essa mulher, é esse livro que eu quero escrever. Ela é maravilhosa. Mas no finalzinho a gente fala sobre idade. E ela fala assim, quer saber? Bota, isso é uma coisa. Eu não tenho idade não, eu tenho tempo. Cara, parece um clichê. É uma fase assim. Eu não tenho idade, eu tenho tempo. É o seguinte. Peguei para mim. Total. Eu tenho tempo. Eu não ligo a mínima para a idade. Eu não sei quantas vezes já falei que eu tenho 58. Em alguns casos já falam que eu tenho 60. Só não estou entrando em fila especial ainda. Tanto faz, entende? Porque eu acho, falando de mim, não perdi a curiosidade, não perdi a vontade. Ai, mas você vai... E eu sou super sério de compromisso. O negócio do flow não era desinteresse. Acho que eu viajei. Achei que era na semana seguinte e tal. Você queria vir? Você gosta desse estilo de videoteste? Sim, claro. E a gente inova. Basicamente, a gente inova. Eu não conheci vocês pessoalmente. Falei, vou lá. Óbvio que eu vou lá, entende? Por que não? Vamos falar com esses meninos. Vamos conhecer o Rafa. Me apresente, gente inova, por favor. Entende? E eu adoro fazer isso. Sabe que... Todo mundo fala, os algoritmos empurram a coisa. É só a gente reacionária, não sei o que. Eu falei, mas quem manda nos algoritmos é você, entende? Se você quiser só escolher gente reaça, não sei o que, para criticar, o algoritmo só vai mandar isso para você. Eu, por exemplo... Eu recebo também, porque eu também sou uma pessoa política. Somos todos, felizmente, pensantes. Mas, por exemplo, eu tenho um playlist, todo sábado, na Deezer, inclusive. É um mini playlist, são só três músicas. É uma para lembrar, uma para curtir e uma para descobrir. Sem dica. Então, um flashback, uma música meio atual e uma música que, obviamente, eu tiro do bolso. Como o Gabriel's. Por exemplo, semana passada é Semana Gabriel's. E aí, eu falei, pô, mas eu quero mostrar isso, mas eu não quero fazer um playlist. Aí, eu comecei a ver na internet, nas redes sociais, no Instagram, sobretudo. Tem um monte de ilustradora e ilustradora maravilhosos. Gente do Piauí, Natal, Goiânia, Santa Catarina, interior de São Paulo. Gente que publica os desenhos deles, os rabisos aí na internet. Aí, eu comecei a ver. É o seguinte, posso até mostrar para vocês. Começou em março, eu acho. E aqui, cadê os ilustradores aqui? A lista de ilustração. Eu já tenho uma lista. Para vocês verem aqui, mais ou menos. Isso aqui tudo é o que já foi. E a gente já tem até, olha, a gente já tem até 22 de janeiro, já tem gente fazendo. E é um monte de... É uma molecada, homens e mulheres. E os estilos são incríveis. Então, você fala, olha, então essa semana, né? O que tem essa semana aqui? Vou dar um preview do playlist dessa semana. Que é de quem? Que dia que é agora? Dia 27, né? Eles fazem a arte da divulgação. Você está querendo saber que é domingo? Domingo. Não, sábado. Sábado, 20. Sábado é 20. 20. E aí, é o Diffre, que é a Tauba, que é maravilhoso. É um cara do Rio até, mas ele faz... Cara, ele começa a fazer... A arte dele parece umas placas de caminhão. Mas é mais do que isso. Ele tem uns traços indianos, não sei o quê. Segue o Tauba, que é incrível. Eu vou dar uma dica, mas pode ir lá no meu Instagram. O que eles realizam? Eu não peguei. Eles fazem a arte de divulgação? Eu dou o nome da música e eles fazem uma imagem para aquela música. Entendi. Pode ser desde a cara dos artistas, ou pode ser uma coisa inspirada ali, entende? E aí, para lembrar, o Tauba vai fazer Mia, Paper Plains, que é para lembrar. Sim. Para curtir Billy Goodbye, do Franz Ferdinand, que eu adorei a música nova do Franz Ferdinand. E para descobrir, é uma música chamada Galaxy of the Lost, do Lightspeed Champion. O Gabriel está na semana seguinte, agora que eu vi aqui. Mas aí você fala... E aí, estou falando isso por causa de algoritmo. Aí eu estou lá... E aí, todo dia eu recebo 10, 15 sites como sugestão de ilustração. Sim. De gente. Porque o algoritmo, ele nem sabe se você está escolhendo pornografia ou ilustração. Ele vê o que você está clicando e fala, vou dar mais para esse cara. Ele é programado para fazer isso, entende? E aí, graças a Deus, eu já tenho quase um ano já de ilustrações incríveis. O da semana passada é um cara chamado Foster. E ele tem um... Ele faz... Vou até mostrar aqui para você. Ele faz cartaz de cinema. Caramba! Então, olha, é inacreditável a... Será que ele que fez aquela arte lá do Homem-Aranha, do pôster do Homem-Aranha, que viralizou no Twitter? Não! O que ele faz, ele pega, por exemplo, a Lana Del Rey, olha aqui. Caramba! E faz como se fosse um filme da Lana Del Rey. Olha que coisa incrível, entende? Que lindo, velho. Um super artista maravilhoso. Que incrível. Como se fosse um pôster de filme. Um pôster de filme. Aí, ele fez uma da Madonna, que é para lembrar do Vogue. Olha só que coisa mais maravilhosa dele. Maravilhoso. Esse cara é incrível. E aí, eu falo que é o precinho que eles têm que pagar, eles têm que fazer também uma caricatura minha, que é a capa do playlist. Vamos ver a sua. Eles podem pegar qualquer coisa do... Ficou demais, ficou realista. Todas são demais. Demais. Na verdade, não é merchan, turma. Se você quiser ir no playlist, todo sábado está lá, é incrível. Eu só adoro. Vai na Deezer, todos os playlists estão lá. Mini playlist do Zeca. Mas, o que é bacana, assim, é você que manda no algoritmo. Sim, sim. E, literalmente, pornografia... Você vai receber o que você consome. Você vai só na pornografia e aí, daqui a uma semana, vai nas sugestões. Talvez só tenha pornografia, que o algoritmo sabe que você está vendo aqui inteiro. É que nem quando você começa a procurar apartamento. Aí, vira só apartamento. É o que a galera fala, é o que a galera fala, assim, pega, abre o Instagram do seu namorado no pesquisário e vê o que que aparece. No explorar. No explorar, perdão. No explorar. No explorar. E vê o que que aparece. Que daí você vai ver o que que ele anda vendo. É, aqui, olha, muito ilustrador, rock'n'roll, arquitetura, viagem. Eu tenho, óbvio, eu sigo um monte de coisas de viagem. Música. Música. Comportado. Tem umas pornografias também, né? Tchau, tchau.